Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinhas! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a gente tem a honra e o prazer de contar com a Cris e a Raquel. Bom, a gente conheceu a Cris e a Raquel primeiramente no evento Tribo Forte, ao vivo. Elas foram duas das palestrantes que deram uma palestra muito legal, contando como foi a trajetória delas, mudando, migrando o conceito delas. Era aquele conceito da nutrição tradicional, comer de 3 em 3 horas, um monte de carboidrato e pouca gordura, para essa alimentação low carb, mais baseada em comida de verdade. E a gente sou super legal essa mudança, até porque elas dão aula lá na Universidade de Viçosa. E por isso a gente resolveu chamar elas para falar aqui no podcast. E aí, Cris e a Raquel, tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que o público vai ouvir o podcast. Está tudo ótimo com a gente, com vocês aí. Tudo bem também. Aqui é a Raquel que fala, olá, tudo bem? Agradeço por ter convidado a gente, né, para participar desse podcast de hoje. Então, meninas, o que a gente mais gostou, assim, de saber, foi justamente essa jornada de vocês, de dentro da academia, né, de dentro da... realmente envolvida nos meios da nutrição tradicional, lecionando e convivendo com alunos, enfim. Nesse dia a dia que é diferente mesmo de muita gente que só clinica, ou de muita gente que só se interessa, a gente queria deixar livre aqui para vocês contarem um pouquinho sobre essa trajetória, da maneira que vocês acharem melhor. Nossa trajetória começou em 2016, quando nós duas fomos apresentadas para a low carb de uma maneira um pouco diferente, porque partiu da própria direção da instituição onde nós trabalhamos, e, a princípio, nós criamos uma certa repulsa com relação a esse tema, que eu acho que é comum de acontecer com uma grande parte dos profissionais, né, Raquel? Claro, a gente já foi logo pensando. Lá vem, outra diária da moda, outra modinha. E aí, nós fomos convidadas a participar pela própria instituição onde nós trabalhamos, no evento da Triva Forte 2016. E a gente coloca o nosso tempo zero, né, como o evento Triva Forte 2016, porque foi a partir dele que nós começamos a colocar na nossa cabeça para pensar em cima do low carb. Mas, até ele, nós duas éramos completamente contra. É, né, na verdade, existe um tempo menos 10, né, menos 20, mas, alguns meses anteriores ao evento Triva Forte ao vivo de 2016, a gente foi convidada a participar de uma campanha de alimentação saudável dentro de uma das empresas, né, que compõem um dos donos aqui da Unipiçosa. Aí, nessa empresa onde nós estávamos, que é uma empresa do presidente da nossa instituição aqui da Unipiçosa, eles já estavam muito à frente no estudo do low carb. E, acabou que chegou um momento que nós sentimos até um pouco de vergonha, porque eles sabiam muito mais desse assunto de low carb, de comida de verdade, de jejum intermitente, do que nós duas que éramos da área, né. Então, esse foi o ponto que eu acho que o próprio presidente da instituição pensou, né, eu como presidente, elas como nutricionistas, uma coordenadora, outra professora, e elas não estão dando conta desse assunto. Deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudá-las, né, tanto que hoje a gente conversa com ele, a gente fala com o professor Nelson, nós somos extremamente gratas pelo senhor ter dado um empurrão na gente, um tomo na gente, vai, vai, e muda de vida, e muda de conceito. Foi por aí. É, porque, senão, provavelmente, né, se ele não tivesse feito dessa forma com a gente, estaríamos, como muitos dos outros professores da área de nutrição, com esse preconceito e pré-conceito em relação ao low carb, isso é uma dietinha na moda, né. Entendi. E nesse período, desde que vocês entraram em contato com a low carb, até vocês agora aqui abraçam esse estilo de vida, qual foi o momento de virada, que vocês pararam ou diminuíram com a resistência e começaram a entender que tinha alguma coisa de verdade ali, alguma ciência por trás? Acho que o primeiro momento foi mesmo dentro do evento da Vivo Pronte. A Raquel foi a pessoa que mais levantava a mão para fazer as perguntas lá no evento. A chapa mesmo, né, nesse evento de 2017, várias pessoas vieram me abraçar e falaram assim, olha, você era insuportável, mas eu estou aqui hoje para te dar os parabéns, porque as perguntas que você fazia, no ano passado, parecia que estava ali para encher o saco, que era paga por alguma indústria. Aí eu falei, não, não, eu só estava querendo conhecer mais um pouquinho mesmo de tentar acreditar que existia alguma ciência por trás daquilo ali. E foi bem legal, né, foi uma palestra em que começou a se falar de via metabólica, de metabolismo dos carboidratos, que nós produzimos todos os carboidratos que a gente precisa no povo através da gliconeogênese. E aí eu olhei para a cara da presa, a presa olhou para a minha cara e a gente falou, poxa, como que nós duas, professoras de bioquímica, nunca tínhamos enxergado por esse outro ângulo? Então, esse foi o mato mesmo. É, que legal. Eu acho que você fez o papel, assim, mais ou menos de um aluno que sabe de low carb numa sala ou num lugar, numa aula tradicional, né, o professor ensinando muito carboidrato, comendo três em três horas e o aluno levantando a mão para perguntar, mas professor, por que que não pode ser assim, né? Mas estava com o papel invertido. E é bom que você... É claramente invertido do que a gente tem hoje dentro da nossa instituição. É, foi um momento que está sendo, né, porque esse momento de transição ainda não aconteceu totalmente. Tem sido um momento de transição lento, porque a gente vem de um estudo muito engessado na concentração de carboidratos do dia, comer de três em três horas. Então, nem todos os profissionais e até mesmo todos os professores aqui da instituição aceitam essa questão do low carb como sendo a melhor estratégia. Alguns ainda têm uma dificuldade maior em aceitar. Ao mesmo tempo, a gente precisa de respeitar essa decisão deles, de respeitar essa opinião que eles possuem. E eu acho que a partir do momento que eles começarem a estudar um pouco mais, que eles quiserem se inteirar mais do assunto, isso vai acontecer dentro de uma transição lenta. Mas eu acredito que ainda no futuro próximo a gente vai ter essa transição. Porque não adianta a gente querer impor, né, porque depende muito da bagagem que a pessoa tem. Nós duas, enquanto a gente não tinha a bagagem que nós temos hoje, nós também éramos contra. Hoje, já com esse estudo, a gente já virou completamente. Então, é um momento de transição, é um momento lento e que a gente não obriga e, muito menos, a gente impõe que todos os professores da instituição têm que ter o mesmo pensamento. A gente deixa a liberdade deles e a gente oferece aos nossos alunos a oportunidade deles terem esse conhecimento que em muitas outras instituições isso ainda nem assim acontece. Exato, eu acho que é como o próprio doutor Souto sempre fala, né, da dissonância cognitiva, ele fala que ele passou por isso, que também não foi fácil, né, aquele momento de, entre asas, jogar tudo o que sabia, tudo o que havia de conhecimento no lixo e começar a pensar diferente. Então, eu acredito que, para mim e para a Cris, foi até rápido esse processo, né, de aceitação e de querer enxergar mais à frente. Mas, cada um tem o seu tempo de vencer a dissonância cognitiva. Só que eu acho que, além disso, um fator que é muito importante é que aqui, dentro da Lupe Sosa, né, os diretores, o presidente da instituição, eles estão apoiando as nossas decisões, né, eles estão dando todo o suporte para que a gente consiga levar esse assunto de Lucabe para que o maior número de pessoas tenham acesso, né, tanto que, em abril deste ano, nós fizemos um evento aqui em Viçosa, aqui na Lupe Sosa, com mais de 400 pessoas, né, eles tiveram presentes nesse evento e o tema foi no Carpe. Doutor Sol do Veio, né, o doutor Neto, a Nanda, o Rafa, a Apoliana, então, todos eles estavam aqui em Viçosa também, vieram conhecer a nossa casa. Então, isso foi muito importante, a instituição dar esse apoio para a gente. É, com certeza, acho que deve ter sido uma, provavelmente a primeira instituição, assim, de ensino a convidar esses profissionais a mostrar para os alunos essa outra visão sobre a nutrição, né, que a gente está se atualizando e tudo mais. Certeza que foi uma atitude bem bacana de vocês ter trazido a palestra aí para a cidade. E? Ah, uma coisa que eu me lembro também da palestra de vocês, a Antribo Forte, foi que a Raquel fez questão de ver nas recomendações uma maneira de encaixar uma alimentação menos carregada de carboidratos, não era? E ela conseguiu, né, deu um jeito de achar uma long carb ali, não é uma cetogênica, mas que ainda se encaixa nos moldes sem ferir as recomendações do conselho. Então, eu queria que você contasse para a gente como que foi esse processo também. Conta um pouquinho dessa história que eu acho que o povo vai gostar bastante de ouvir. Na verdade, a gente recebe críticas, né, de outros profissionais, de outras instituições, como assim, uma instituição que era tão séria, está apoiando na dieta da moda. Então, eu não tinha certeza de sacar, Ah, eu estou igual advogado mesmo, procurando brecha na lei. E teve o nosso segundo evento, que foi em Belo Horizonte, a Rumi Pessoa fez um evento com o Dr. Né, o Dr. Souto, como palestrante, a Cris, a Nandana Igualoi também foram palestrantes, e nesse evento, o Dr. Né apresentou a página 275 das recomendações norte-americanas, as famosas DRIs. E, desde o momento que ele apresentou essa, uma frase, né, das DRIs, dizendo que a gente não precisa de comer nada de carboidrato, está escrito lá assim, a quantidade mínima de carboidrato compatível com a vida igual a zero, aí eu falei, poxa, então tem uma brecha na própria recomendação nutricional. E aí, eu fui olhar com outros olhos, outras recomendações dentro desse documento, que é a recomendação do EAR, Estimated Average Department, que é uma recomendação para avaliar a população. E lá diz que a quantidade de carboidrato e 50% da demanda da população seria de 100 gramas. Aí eu falei, ok, então esse é o meu carb, que é bom, né, não está assim, cetogênico, tudo mais, está no low carb moderado. E na recomendação do RDA, Recommended Dietary Alliance, a recomendação de carboidrato, para suprir a quantidade de carboidrato de 97,7% da população, é de 130 gramas. Mas eu falei, olha, está na beirada do limite do carboidrato. E aí, eu fui buscar também, qual é a recomendação, então, para lipídios, gorduras. Aí está lá, MD, não determinado. Ou seja, não tem mínimo de lipídios, não tem máximo de lipídios, está não determinado. Então, dentro das próprias recomendações nutricionais, eu venho trabalhando com os alunos, uma disciplina que chama base da nutrição e dietética, os dois lados. Eu trabalho as recomendações vigentes hoje, que é a MDR, que é a faixa de 45% a 65% de carboidrato, mas eu também falo, gente, podemos usar a RDA, que 97,7% da população está aí sendo atendida com 130 gramas de carboidrato. Então, eu venho buscando isso. Na disciplina de nutrição esportiva, é o que eu ministro também. O último consenso do American College of Sports and Medicine, que saiu em 2015, finalzinho de 2015, mas publicamente em 2016, também consta algumas informações a respeito de low carb e de exame na plástica esportiva, mostrando que existe possibilidade de aumento de biogênese e tofondrial, e aí que vai favorecer a oxidação de gorduras, e que, portanto, é possível uma prática esportiva, e aí eu também tenho introduzido esses conceitos nas brechas das recomendações e funcionários dentro das disciplinas que eu ministro. E, obviamente, que a gente também vem acompanhando o podcast do Dr. Souto, e esse último trigo forte ele pegou bem pesado na síndrome metabólica, na resistência à insulina, e aí, dentro das recomendações para a resistência à insulina, para a dose hepática, eu também venho trabalhando a possibilidade de alocar. Mas, aos pouquinhos também, pegaram um recipiente aqui, outra dali, e aí, com isso, os alunos vão formar um sexo mais crítico. É bom que você citou os alunos e as disciplinas que você ministra. A gente queria saber, também, como que é o primeiro contato do... que a maioria das pessoas nunca ouviu, né? Como é o primeiro contato dos alunos com relação a esses conceitos de jejum, de low carb, de comida de verdade, e qual a maior dúvida que eles apresentam? Eu não sei se vocês já falaram abertamente sobre isso, mas, pelo menos, na palestra do doutor Souto, dos outros palestrantes, com certeza, eles falaram, né? Então, eles vieram perguntar algumas coisas para vocês. Como que fica esse primeiro contato dos alunos? Bom, acho que, como a gente está a partir da frente, eu acho que a maior dúvida, pensando, inclusive, nos alunos que formam esse ano, que são nossos alunos aqui da instituição, a maior dúvida deles no primeiro momento foi, tudo que eu aprendi está errado? Tudo que vocês ensinaram para a gente está errado? E agora? O que eu vou fazer? Eu estou formando e eu vou seguir o quê? Aquilo que eu estudei durante quatro anos aqui, na Universosa, ou eu vou seguir aquilo que vocês apresentaram para a gente no 45 de segunda na época? Como que a gente vai fazer? Então, assim, nesse momento a gente mostra para o aluno a opção de escolha que ele tem na vida profissional dele. Ele já está saindo com um diferencial que ele tem um conhecimento, um conhecimento dentro de uma fonte segura que está dentro da instituição, que ele está sendo respaldado por nós, como professores deles, então eles têm essa oportunidade de sair com um diferencial no mercado de trabalho. então essa é uma murcha dos alunos, não só desses que vão formar agora em dezembro, mas dos que estão nos períodos anteriores, porque aos pouquinhos a gente vem introduzindo esse conceito. Nós vamos ter a oportunidade agora em 2019 de colocarmos, desculpa, em 2018, de colocarmos na grade desses alunos uma disciplina optativa com o nome alimentação low carb. Então, acho que vai ser a primeira disciplina, a professora Raquel vai ministrar essa disciplina para os alunos, então, isso é uma disciplina em que a gente vai abordar muito exclusivamente alimentação low carb, porque os outros conceitos, eles começam menos no primeiro período na disciplina de introdução à nutrição, mas ainda eles são muito novos dentro do curso, dentro dos conceitos que eles precisam, mas alunos do segundo período também dentro da disciplina de base da nutrição, então a gente vem aos pouquinhos, mas vai ser como uma disciplina optativa que eles realmente vão ter um conhecimento numa disciplina de 40 horas para que eles possam aprofundar os conhecimentos low carb. É, assim, inicialmente a gente começa a abordar mesmo comida de verdade no primeiro semestre, né, com os alunos, e de anos tempos para cá, desde que saiu o novo guia alimentar para a população dozeira, e ele valeu bastante em comida de verdade, né, é um guia que vem trabalhando para diminuir o consumo industrializado, principalmente processados e ultraprocessados, então eles já têm esse contato com o guia alimentar desde o início do curso, né, eu também faço um grupo de estudos com os alunos sobre esse guia alimentar, a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais, até o momento nesse meu grupo de estudo, como ele acontece só nos primeiros semestres de cada ano, eu não havia introduzido o assunto loucar junto com o guia alimentar, então para o próximo com certeza ele vai ser uma abordagem um pouquinho diferente, porque se a gente abre o guia alimentar ele vai ver as potinhas de café da manhã, de almoço, de laranja, é, o café da manhã assim, né, é um pãozinho com queijo magro, com um pouco de laranja, a tia de balão, a tia de balão, o almoço é uma doce com feijão, com suco de laranja, né, e assim, um abacado, um hambúrguer, então assim, agora, dentro dessa realidade, a gente vai começar a introduzir também, não precisa ser para o lugar goiado, mas é para ser comida de verdade. Uma coisa muito interessante, não sei se vocês chegaram a acompanhar as nossas redes sociais da semana passada, que nós temos um concurso aqui na Univisosa que chama Um Minuto Chefe, né, faz parte de uma disciplina dos alunos, que a disciplina é técnica dietética, e que a professora Simone, responsável por essa disciplina, abraçou a causa junto com a gente da alimentação low carb, e os alunos foram desafiados a montarem uma receita, eles tinham que buscar uma receita, fazer adaptações em cima dessa receita, lista de compras, fazer a produção, né, toda a etapa de pré-preparo e preparo dessa receita, e oferecer esse prato aos jurados. Eu fui jurada. Sortuda. E aproveitei de noite que fosse meu marido que também, né, que eu ia colocar que eu ia pegar que ele estava e foi aí, então. Então, foi uma coisa muito interessante, porque são menos do quarto período do curso. Então, eles desenvolveram a receita, apresentaram para os jurados, teve uma premiação para eles, simbólica, mas, assim, a gente já viu tanto que eles, apenas no quarto período, eles conseguiram entender qual é a questão low carb, que eles tinham um preço máximo, então, a gente quebrar essa ideia de que low carb é caro, eles tinham o preço máximo que eles podiam confeccionar a receita deles, então, foi uma experiência sensacional que nós passamos aqui na semana passada, com esse evento acontecendo aqui na Amor de Sosa. Era legal que dentro desse evento, cada equipe que tinha que apresentar o prato aos jurados, tinha que explicar do porquê da escolha de cada um de ingredientes, daquele prato, quantidade de carboidrato disponível que tinha, então, assim, os alunos acabaram aprendendo bastante também do ponto de vista de dietética e de composição de alimentos para esse nosso mini-evento aqui institucional. Nossa, é fantástica essa mudança de dentro da universidade mesmo e as iniciativas que vocês tiveram estão de parabéns. Eu acompanhei a rede social de vocês, sim, e os pratos eram de dar água na boca. E falando em mudança de dentro da universidade, a gente queria que vocês contassem um pouquinho sobre a pós-graduação que vocês estão preparando, a gente viu que já tem coisa saindo do forno, digamos assim, conta pra gente. Bom, foi até dentro do apoio da instituição mesmo aqui, quando o doutor Foto, o doutor Neto, eles vieram, nós criamos um grupo no WhatsApp, Low Carb Viçosa, eles até colocam que Viçosa é a capital do Low Carb do Brasil, eles acabam fazendo essa menção, eles foram recebidos aqui e no hotel onde eles ficaram hospedados foi o lançamento de um cardápio Low Carb no dia que eles estavam aqui. Então, eles viram que Viçosa tem nós duas dentro da instituição de ensino, mas assim, a cidade em si tem muitas pessoas que são abertas ao Low Carb. E aí nós criamos esse grupo no WhatsApp e começamos a trocar ideias do que nós poderíamos fazer para que a gente pudesse disseminar mais esse conceito, mais em cima do que é científico, porque o que a gente viu que os profissionais muitas vezes não estão aceitando pela falta de conhecimento mesmo, alguns pela incapacidade da leitura em outra língua, principalmente em inglês, porque a maior parte dos artigos científicos que nós temos estão em inglês, e aí vem surgindo algumas ideias e dentro desse grupo surgiu a ideia por que vocês não criam a Invisolosa um curso de pós-graduação em Low Carb. E aí, imediatamente, o professor Nelson, o nosso presidente, ele falou que vocês fizerem, vamos fazer com carinho que a gente vai tentar colocar essa pós em diante. Então, foi o desafio que eu propus para a Raquel. Falei para ela, sozinha, eu não dou conta, você me ajuda. Aí, ela falou, nós duas, acho que a gente dava conta, porque é tudo muito novo, inclusive, para nós duas, e não existe uma pós-graduação com esse tema no Brasil. Segundo o doutor Soto, não existe nenhum mundo, mas, por exemplo, nós ainda não temos essa certeza para poder falar que é a primeira no mundo, mas no Brasil, sim, a gente não tem. Então, nós começamos a estudar para ver como que nós poderíamos levar esse assunto a nível de pós-graduação para outras pessoas e aí surgiu a ideia da pós-graduação e nutrição baseada em evidência, logado para a saúde prática e esportiva, que é o nome da nossa pós-graduação, que a campanha começou, o lançamento aconteceu mesmo na Tripo Forte agora em 2017, mas o início da campanha mesmo começou na terça-feira. então, a campanha da pós-graduação mesmo institucional começou na terça-feira e vamos abraçar essa causa aí porque no prazo de um ano e dois meses as pessoas terão um título já de pós-graduação. Então, é de abril de 2018 até junho de 2019 a gente termina o prazo para a pós-graduação acontecer. É, e o mais legal é assim, que a gente conseguiu reunir os melhores profissionais, né, nós estamos há mais tempo seguindo aí nesse caminho que são estudiosos mesmo, então, vamos ter doutor Soto, doutor Neto, a doutora Janaína, endocrinologista, o doutor Denário, como, né, médicos que vão ser professores da pós-graduação, então, a gente também teve o cuidado de selecionar médicos, nutricionistas, educadores físicos, né, então, como educador físico, a gente vai ter o Rafa Lundi, o Thales Primor Gomes, como profissionistas, então, a gente tem a própria professora Cristiane, né, nessa parte aí da dietética, a professora Eliane, também é da instituição, abraço a causa por parte de composição de alimentos, eu vou estar também trabalhando aí nessa parte de recomendações nutricionais, né, e usar um pouquinho mais as questões metabólicas e relacionadas ao carbo, tem a Dani Godoy, a Julie, a Amanda Miller, né, a Laura Xavier, que é uma professora aqui na instituição também, que abraçou a causa, e a gente vai ter, né, como a parte que a gente dividiu em módulos, e um dos módulos se chama Insight, Involcarve, e nesse ponto a gente vai inserir coaching e nutrição, porque a gente sabe como é importante o trabalho, né, de motivação, uma motivação para a pessoa dar conta de mudar seu estilo de vida e aí finançar, cabeça na área estão confirmadas aí para fazer esse trabalho, né, de motivacional, para poder auxiliar os nossos profissionais que vão ser pós-graduados, né, em função local, saber aí também trabalhar melhor com seus clientes. caramba, que sensacional essa nova curso, esse novo projeto que vocês estão tocando, com certeza profissionais, a maioria deles a gente conhece, pelo menos de nome, outros que a gente já viu palestra, e com certeza o pessoal muito bom que vai dar aula aí, até a gente ficar com vontade de fazer esse curso. Na verdade, tem que ter a graduação, né, pelo fato de ser uma pós-graduação exigente mínima, é ser graduado, não necessariamente nada de saúde, é óbvio que o foco são profissionais de saúde, mas, por exemplo, a gente está abrindo para outros profissionais, vamos supor que é formado em administração, quer abrir um negócio relacionado a low-carb, tem que saber a essência do negócio, né, então, também está aberto que tem profissionais de outras áreas que queiram aprender mais e divulgar mais a low-carb e Brasil afora, a mínima afora, esse é o objetivo maior. Quanto mais gente qualificada está falando em alto nível sobre low-carb, é mais rápido a gente vai conseguir que os profissionais do Brasil abram a cabeça para essa estratégia nutricional que a gente vem vendo aí que é muito importante no controle de peso, no controle do diabetes, etc. Fantástico! E falando em resultados que a low-carb pode trazer, a gente queria ouvir de vocês o lado pessoal, depois que vocês começaram a aplicar a dieta low-carb, adotaram o estilo de vida, viram outras alternativas de preparação e de pratos, como que mudou a vida de vocês nesse ponto? Bom, minha vida deu um loop de 360, 720 talvez, porque foi uma mudança muito radical, eu, pessoa, Cristiane, depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a seguir, até porque eu tinha, nós tínhamos resolvido que íamos fazer o evento aqui no Sosa e eu falei assim, as pessoas vão me perguntar assim, você passa fome? O que você come? Eu não ia nem saber responder para as pessoas, então eu fui como um desafio para que, quando as pessoas me apontassem, eu poderia saber e respondê-las, mas na minha cabeça era algo transitório, eu ia fazer para saber como que eu poderia responder para as pessoas e depois eu mudaria para o meu estilo tradicional, anterior. E eu comecei e falei assim, gerente, era completamente diferente do que eu imaginava que realmente era. As pessoas falam, a gente não tem fome, pode ser um absurdo, como que você não tem fome. Hoje eu não tenho fome, eu passo muito tempo sem comer, é muito caro, muito, pelo contrário, a minha compra mensal em casa reduziu o preço. O supérfluo que é caro, o biscoito que é caro, o chocolate que é caro, os doces que são caros, então assim, isso, carne, verduras e legumes eu já comprava naturalmente, então eu reduzi a minha compra. A minha ida ao supermercado, ela vai mais hoje nas bóngulas de produtos de limpeza, o resto a gente passa bem batido. E aí eu fui mudando mesmo a minha alimentação em casa, o meu marido se adequou um pouco, mas não totalmente ainda, a minha filha também não totalmente, mas é uma preocupação, na verdade não é uma preocupação para mim hoje, o tanto que eles já melhoraram, isso já é um ganho muito grande. E me quer vender. ao todo eu já eliminei 20 quilos. Caramba, parabéns. Do dia 2 de fevereiro, que eu falo que é o meu dia, meu dia D, é 2 de fevereiro de 2017, até hoje eu já tenho 20 quilos e não é só o peso, o peso foi uma consequência, porque assim, em termos de disposição, em termos de humor, de disponibilidade, de sono, de tudo, não melhorou assim 200, 300%, não tenho nem explicação, e às vezes o que eu falo para as pessoas que estão ao meu redor, antes de criticar, faça para você sentir, faz durante 15 dias, faz um desafio de 15 dias com você, corta açúcar, corta pão, farinha, corta isso, mesmo que você não corte arroz com feijão, mas corta isso no início, que você vai ver o tanto que vai fazer a diferença e eu falo isso para as pessoas e essa, assim, é uma vitória muito grande pessoal em termos de disposição, de tudo. É, eu demorei um pouco demais, sabe? Na realidade, assim, logo que eu cheguei do próximo agrícola em 2016, eu, para você ter uma ideia, o meu prato do almoço sempre tinha que ter arroz, muito feijão e eu não comia sem batata. Um dia eu comia de batata, outro dia era batata cozida, outro dia era batata assada, outro dia era batata revirada, outro dia era batata de cabeça para baixo, todos os dias eu comia arroz, feijão e batata. Então, assim, a base do meu prato realmente era arboidrato, não só a pessoa que come muita carne, né, a minha filé de frango e ponto final, quem me acompanha nas redes sociais vai falar assim, nossa, mas que coisa sem grávida, porque realmente só como que eu estou jogando, só um salãozinho, peixe, tudo bem, tudo bem. Mas aí eu cheguei no final de 2016 querendo realmente testar. Mas o meu marido, ele é professor universitário também, de educação física e ele me botou menor fé naquilo que eu vim falando e falou, ah, minha filha está ficando louca, isso aí não vai dar certo, tudo. Então foi aquele choque de descontinuação que eu tive dentro de casa e nos primeiros dias que eu cheguei a fazer assim um cortezinho leve de carboidrato, eu cheguei a emagrecer dois quilos em dezembro, só que aí veio Natal, ano novo, e para fazer essa motivação em casa eu não teria esse aqui mesmo. E quando a gente fez o nosso evento aqui em Sosa, que foi 29 e 30 de abril de 2017, o meu marido veio ao evento, sim, também não estava querendo muito não, mas veio. Depois que ele veio e ouviu a palestra, eu botou o soco e a palestra foi do neto, e aí ele teve a palestra da Amanda, e a palestra da Amanda foi assim, finalmente, divisora de águas para ele. Chegou em casa dia 31, a gente começou a palestra, então, 20 anos, eu sei o que é o dia em que eu comecei efetivamente, de lá para cá eu terminei 8 quilos, eu assim, eu sou uma pessoa falsa magra, com 40% de gordura corporal, eu ia me ser normal, mas falsa magra. Então, realmente foram bastante quilos, pensando assim, que eu tinha eu tinha eu tinha mas assim, eu estava ali chuchu, com cara de popão, bem bem mordinha mesmo, né, e aí o meu marido já foram uns 10 quilos que ele eliminou, até agora, tanto eu quanto ele tinha, assim, com muita frequência crise de síndrome do intestino irritável, e de lá para cá praticamente desapareceu, gases, desconforto, azia, a gente tinha a ver, poxa, todos os dias eu tinha a pia, enxaqueca minha melhorou bastante, de vez em quando eu ainda tenho um pouquinho, e aí eu geralmente associo com a, vejo que a enxaqueca aparece na segunda-feira, que é, nossa, mas ele tomou um pouquinho o uso de reformar sorvete, mas agora eu já descobri receita de sorvete que vale a pena, então assim, foi uma melhoria também muito grande de humor, e de uns tempos para cá eu tenho ficado 16, 18, 20 horas sem telefone, e eu tenho observado que o raciocínio está muito melhor, assim, no estado de jejum, eu estou bem mais disposta, eu raciocino bem mais rápido, assim, o lugar muito mudou, realmente a minha vida em termos de disposição, e a família aos pouquinhos está indo. eu me recordo, deixa eu contar para vocês, o meu irmão, ele já segue seu cantinho há muitos anos, sabe, e ele falava para mim, ele morre no horizonte, então às vezes eu ia almoçar em caminho, ele falava, parece que eu venho aboiar no branco, naquelas, eu acho que o aboiar no branco, fora, arroa, secado, aí eu me falava, você, quem é nutricionista? de um tempo para cá, eu fui, abracei, falei, eu tenho que dar o braço para você, você está, você tem. E aí, ele fica dando risada, né, meio que uma coisa sarada e tudo, e fica dando risada, porque eu falava, quem que é nutricionista? Eu falava errada, né, então hoje eu assumo, assim, que a estratégia de baixo compoidrato é uma estratégia muito viável, e que realmente tem benefícios muito confiáveis. Eu só queria completar uma coisa que a Raquel falou agora no final, as pessoas têm, elas leem, escutam low carb, mas elas interpretam como zero, né, eu acho que as pessoas têm que entender que low carb não é sem carboidrato, é uma redução de carboidrato, e dependendo da sua estratégia, dependendo da sua necessidade, você tem a liberdade de comer um pouco mais ou um pouco menos, então eu acho que assim, o que realmente eu vejo que está faltando são profissionais que compreendam isso aí, que low carb não é zero, né, e low carb não precisa de ser cetogênico, né, então tem diferenciações nessa nomenclatura, mas que parece que as pessoas não querem mesmo, elas estão cegas para isso, né, então eu acho que é muito importante elas entenderem isso, é redução, e redução de quanto? Depende, e às vezes as pessoas falam assim, você acha que eu tenho que comer quanto de carboidrato? Depende, se eu falar 20, ela vai falar, nossa, mas só isso? E se eu falar, sei, mas isso tudo? Então, depende, né, eu acho que isso aí as pessoas precisam de escutar e querer compreender que o carboidrato é redução, e a gente está reduzindo aquilo que nós estamos cansados de saber que faz mal para a gente, né, que é resigerante, que é suprudestralizado, que é suprudestralizado, tirar as coisas do pacote é o que faz mal para a gente, né, então justamente isso. Mas esse aspecto é engraçado, né, porque assim, desde antes eu resolvi querer estudar nutrição, eu sempre ouvi assim, que a coisa macarna não me forma igual, né, a gente sempre ouviu isso uma canção antes que a gente fechou, ouvi isso, eu ouvia e falava não, quem gosta é você, o macarro se gosta, mas realmente, né, agora a gente vai ver na via metagógica em si, de estimular a insulina e tudo, a gente pode até compreender que arroz em excesso, o macarrão em excesso faria assim ao verde peso, mas assim, dentro do que a Cris está falando, que falam, às vezes os profissionais compreenderam um pouco mais, eu acho que nesse aspecto os nossos alunos vão sair um pouquinho na frente, até que a população tome conta e os profissionais sejam obrigados a enxergar a estratégia do CAP como uma estratégia que eles precisam estudar para entender. E eu acho que o papel de vocês aí, do seu tanquinho, o papel do blog do Dr. Soco, do site da Nanda, do Léber Neto, do Dr. Marcelo, isso aí é um papel fundamental nas redes sociais para mudando a cabeça das pessoas e as pessoas também para os profissionais sabendo o que eles querem, né, e aí com o tempo eu acho que vai haver essa mudança, acho que... essa possibilidade da população e os profissionais vão ser obrigados a se adequarem a isso. E aí, isso é um poder para parabenizar o contato de vocês porque vocês estão mexendo aí com a população que é quem vai tomatamente à frente dessa história, né. Obrigado, a gente fica muito feliz e honrado de receber os parabéns de vocês porque a gente fica muito feliz de saber que vocês estão fazendo essa parte de criar esses profissionais que estão em demanda e vão ficar cada vez mais como vocês falaram e até para poder informar as pessoas de que esses pontos todos que vocês mencionaram agora que são muito importantes não é zerar carboidrato quando a gente fala em reduzir a gente quer reduzir refrigerante, suco e farinha branca e não reduzir abobrinha, berinjela e couve-flor e também a questão de que é muito individual e que é importante conhecer e contratar e se consultar com o profissional que ele seja atualizado e vocês estão fazendo essa parte de criar uma legião de profissionais atualizados então acho que é um trabalho todo né que a gente faz a divulgação em massa a gente explica os conceitos de maneira ampla conforme a gente estuda e conforme a gente vai aprendendo e vocês vão criando os profissionais que vão poder fazer essa parte individual então acho que com isso a população a saúde das pessoas só tem a ganhar e a gente está querendo a galera é que a gente andava sempre aqui a instituição com vocês sempre que a gente puder ter parcerias a gente colocar os nossos alunos também para ouvir um pouco mais podcast até antes de ir no posto 2016 também só virem no podcast E agora que a gente está chegando no canal a gente queria que vocês deixassem aqui o contato o Instagram o e-mail como as pessoas podem saber um pouco mais sobre vocês o trabalho de vocês e mesmo essas novidades como a pós-graduação low-card que vai sair no ano que vem em 2018 Bom o nosso e-mail nós criamos um e-mail único que é um e-mail que nós duas acessamos e é também o e-mail que as pessoas podem mandar para a gente para receber informações sobre a pós-graduação que é low-carb tudo junto arroba univicosa .com.br Então esse é o e-mail que nós acessamos diariamente então qualquer dúvida pode mandar o e-mail para a gente e no Instagram eu estou como C.Sampaio Fonseca que é o meu nome completo C.Sampaio Fonseca no meu Instagram eu estou como Raquel underline do arte underline Alves se acharem rapido só para final que eu estou invisível que a gente cria um saco único para nós duas c.Sampaio muito obrigado meninas então esse aqui é o final da entrevista mesmo que a gente mais queria ouvir vocês falaram de maneira muito eloquente por sinal e se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar ou algum pedido para a audiência podem falar agora esse é o momento de vocês eu gostaria de novamente agradecer essa oportunidade tirar o chapéu mesmo para vocês porque o trabalho que vocês têm feito nessa conscientização de levar para as pessoas esse conceito o que a gente quer entre aspas apenas fazer com que as pessoas tenham mais saúde e vocês estão na frente disso aí também então acho que essa parceria que a gente pode fazer entre o que está nas redes sociais e o que está dentro de uma instituição de ensino que é o que vai fazer a diferença no Brasil e no mundo daqui a cinco anos a gente não precisa de ser tão otimista falando que ano que vem 2020 não, vamos passar daqui a cinco anos daqui a dez anos a gente espera que essa consciência por parte da população e por parte dos profissionais de saúde esteja melhor eu acho que é esse trabalho que a gente tem tentado fazer principalmente a partir de agora e que vocês já fazem há bem mais tempo do que a gente é uma pena que foi só agora que nós nos conhecemos tivemos a oportunidade de vasculhar aí o senhor tranquilo né mas assim a gente vem acompanhando com muita frequência principalmente as receitas deliciosas né e a gente vem trabalhando eu acho que é isso aí a gente agregar pessoas que querem o bem eu acho que a low carb tem fazido muito isso para as nossas vidas exato eu faço dar as palavras da Cris as minhas e nesse aspecto da low carb está trazendo mais vida para a gente eu posso dizer que está trazendo mais amizades também o que eu percebi é que as pessoas com quem a gente passou a conviver a trocar o whatsapp a seguir nas redes sociais são pessoas muito queridas são pessoas que estão todas com o mesmo objetivo o objetivo nosso não é ganhar dinheiro não é ganhar fama não é ficar rico o nosso objetivo é levar o conhecimento das pessoas de uma forma simples para quem precisa ser simples e de uma forma mais elaborada para quem precisa do conceito bem cheio de palavras chiques para poder entender que aquilo ali é sentido que é real eu acho que o maior parado de todo mundo é esse e a gente tem conhecido pessoas maravilhosas e ampliado inclusive a nossa rede de andrade então o local realmente muda a vida da gente quando a gente está nesse mesmo objetivo nesse caminho e realmente muito bom ter conhecido vocês pessoalmente e espero que a gente possa treinar mais esses laços com certeza também foi um prazer para a gente conhecer vocês ver a palestra de vocês agora está falando com vocês e a gente fica lisonjeado com isso que vocês disseram da gente realmente é até motivador para a gente continuar estudando e publicando nossos vídeos e textos realmente é muito recompensador ouvir isso ainda mais de vocês que são nutricionistas são professoras são da área então é ainda mais gostoso ouvir isso e com certeza a gente vai ter muitas e muitas mais parcerias porque afinal a gente pensa parecido temos objetivos então não tem por que trabalhar isolado se a gente pode fazer mais coisas juntos e aí fica aí ao vivo o pedido o convite para que vocês venham até Viçosa venham conhecer a nossa instituição venham conhecer a cidade mais local do Brasil conhecer aqui a Viçosa é uma faculdade particular aqui dentro de Viçosa em Minas então fica o nosso convite para que vocês venham até aqui nos conhecer e vamos fazer o próximo evento com abordagem do CARP aqui no ano que vem e de antemão já fica o nosso convite caramba que legal obrigado pelo convite com certeza a gente vai tentar aparecer por aí para prestigiar esse evento claro e conhecer vocês pessoalmente que ótimo muito bom gente muito obrigado pelo convite também de fazer essa entrevista e espero que que bom mesmo obrigado novamente pelo tempo de vocês e vamos conversando para fazer mais e mais ideias projetas e parcerias com certeza a gente fica por aqui até o próximo episódio de podcast um forte abraço do senhor tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para sua saúde não deixe de se inscrever não deixe de se inscrever não deixe de se inscrever